Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho e esse é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje eu vim reagir com vocês ao novo clipe da Juliette não é clipe não, é um visualizer da música Tengo aí, né? uma música muito esperada que seria o hit dela o hit não sei, né? Vamos ver se é o hit mas a música em espanhol espero que vocês gostem e que eu goste também antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal curtam, compartilhem, ativem as notificações sai da frente e eu já escuto todo dia, né gente? então será que o Tengo também? provavelmente sim, porque a Juliette só tem feito coisa boa então vamos conferir essa vibe meio espanhola, meio poderosa meio girl power, woman power, no caso a meio demais, sedutora, mulher empoderada eu gostei, uma vibe não sei explicar pra vocês meio poder, né? é o poder aceita porque dói menos então deu uma embaçada aí que a minha câmera tá com um problema que eu não sei como ela pegou umidade e daí ela embaça no final, infelizmente aí, Tengo, Lengo, Tengo Tengo, Tengo Tengo, Lengo, Tengo gente, tá branca a tela já peço desculpas a vocês, tá? como eu falei, é a questão da umidade aí não sei como acontece isso, mas tudo bem então, eu gostei bastante da música tem uma parte ali que eu não entendi o que ela falou e eu acho que não era espanhol ficou repetitivo, Tengo, Lengo, Tengo mas agora pegou na minha cabeça, então, né? funcionou e eu queria um clipe queria um clipe, mas eu achei bem sedutor bem bacana, assim, gostei demais mesmo e vou encerrar esse vídeo logo porque cada vez vai ficando mais branco daqui a pouco eu sumi na neblina, né meninas? então, assim, é isso obrigado a todos que estão assistindo amei mais uma música que eu vou ouvir todo dia agora eu vou estar todo dia assim, acordar já Tengo, Tengo Tengo, Lengo, Tengo obrigado a todos que estão assistindo se inscrevam, curtam, compartilhem ativem as notificações e até o próximo vídeo beijão, tchau sumindo na neblina